Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. O vídeo de hoje vai ser sobre como identificar os sabores de um charuto. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, eu não tô aqui ensinando nada, eu não tô falando pra vocês o que é certo e o que é errado. É bem subjetivo o que eu vou falar, são as minhas opiniões, e o meu objetivo, o meu gol é dividir com vocês a maneira com a qual eu criei uma biblioteca de informações a respeito dos sabores. Então quando eu tô fumando um charuto, eu vou lá nessa biblioteca e tento ver, tento comparar o que eu tô sentindo no momento com aquelas lembranças, aquelas memórias que eu tenho de alguns tipos de sabores. e a primeira coisa é essa subjetividade, mas existem também no segundo momento alguns aspectos bem objetivos, tipo o que que influencia de fato o sabor de um charuto. Eu acho que a primeira coisa que influencia isso, que a gente tem que levar em consideração, é o próprio tabaco, a origem do tabaco, depois a forma do charuto e o envelhecimento do tabaco na hora da preparação. E também o blend, a mistura desses tabacos. Então isso tudo vai criar o sabor do charuto, a personalidade do charuto. E se a gente tiver essa biblioteca que eu mencionei há uns segundos atrás, a gente vai poder identificar algumas coisas que o produtor do tabaco e o blender tentaram fazer pra criar aquele charuto, pra oferecer pra gente uma experiência de fumar única, ou então uma experiência que a gente vai gostar ou não vai gostar. A gente vai ter ferramentas pra identificar e tomar as decisões próprias. Em termos de gosto, em termos de entender o charuto. Eu vou tentar fazer isso em dois vídeos, mas eu acho que eu vou falar demais e vai ficar muito longo, então talvez a gente divida em três vídeos. Vamos ver como é que vai ficar. Mas vai ser uma série curta, eu vou tentar fazer o mais curto e o mais objetivo possível. O fator principal que determina o sabor de um charuto é o tabaco que está sendo usado, ou os tabacos, porque é um blend normalmente. Então a gente tem que pensar o seguinte, o tabaco é uma planta. Ela é cultivada desde a semente até a colheita. Então a origem da semente e a forma de cultivo vão influenciar o sabor final da planta, que depois ainda vai sofrer a cura, o envelhecimento e a fermentação. Não nessa hora, a cura, a fermentação e o envelhecimento. Então essa planta, a gente tem que levar, a gente tem que pensar o seguinte, a quantidade de água, a quantidade de sol, de luz que incide sobre a planta, os minerais do solo e quando ela é colhida. Tudo isso vai influenciar o sabor do tabaco. Não vamos entrar em detalhes de como é o cultivo, nem eu sou um experto no assunto, mas eu sei que esse processo de cultivo influencia muito. E o processo de cura, fermentação e envelhecimento influencia ainda mais, porque os técnicos nesse assunto, eles usam de alguns recursos de temperatura, temperatura, umidade e tempo para afinar o que a folha oferece. O que naturalmente a folha traz da semente e do cultivo é afinado, é lapidado nesse processo de cura, fermentação e envelhecimento. Antes de se fazer um blend com folhas de diferentes origens e que passaram por diferentes processos de cura, aí a gente tem o sabor, tem o charuto pronto com determinadas características de sabor. Vamos pensar no vinho. O vinho passa por um processo semelhante. Diferentes uvas, fermentadas de diferentes formas e misturadas, eu acredito, dão diferentes vinhos. E as safras são diferentes. Porque em determinados anos as condições climáticas afetam favoravelmente ou não as uvas. Mesmíssima coisa no tabaco. Quando tem um furacão, por exemplo, que passa no Caribe, afeta profundamente a produção de tabaco e afeta o sabor das folhas. Quais são os sabores fundamentais, os sabores que estão presentes em quase todos os charutos que a gente fuma? Vamos pensar, começando pelos charutos mais suaves e indo até os charutos de sabor mais encorpado. Nos suaves a gente sempre vai sentir um sabor de couro, um sabor suave de madeira, às vezes um sabor oleoso, um sabor de creme de leite. Depois a gente vai subindo com um pouquinho de pimenta, um pouquinho de canela. Às vezes a gente sente um chocolate adocicado ou então um gosto de madeira mais intenso. Depois a gente vai para gosto de café, para gosto de chocolate amargo. E mais pimenta e mais especiarias, que são várias, tipo cuminho, noz moscada ou canela novamente. Esses são os sabores que normalmente a gente encontra em qualquer charuto, porque eu acredito que sejam sabores naturais do tabaco. E, de novo, a forma que ele foi cultivado e a forma que ele foi processado vai incrementar, vai acentuar alguns desses charutos. E na mistura, no blend, a gente vai ter a maravilha do sabor do charuto. Então, é difícil sentir e perceber todos esses sabores, principalmente quando eles vêm ao mesmo tempo. E alguns são muito suaves, outros são muito evidentes. Então, a primeira coisa que eu acho é assim, o charuto tem o sabor que você sente. Se alguém disser, ah, eu estou sentindo um gosto de carne queimada. Ok, é verdade, ele está sentindo. E você não está sentindo, então aquele charuto não tem esse sabor para você. Eu já ouvi um cara dizendo, e eu acredito, piamente eu achei muito legal isso, que é o seguinte, nunca deixe alguém falar para você qual o sabor do charuto que você está fumando. O sabor do charuto que você está fumando, você que sabe. Não interessa a experiência da pessoa, não interessa a sua experiência. É óbvio que a gente tem que construir o sabor da gente. Por isso, eu acho que é muito importante começar fumando charutos de sabor suave. Para começar a identificar esses sabores que são, não mais fáceis de identificar, mas são mais suaves, são mais fáceis, são mais agradáveis a quem está começando a fumar. E à medida que você for se sentindo seguro a respeito desses sabores, que vamos dizer que para mim, normalmente são sabores de couro, de creme, um pouquinho de pimenta, e às vezes madeira, dependendo do charuto, aí você pode passar para um pouco mais apimentado, entre aspas, com mais especiarias, em que o gosto da madeira é mais forte, um gosto de terra presente, e continua a escala acima, indo até aqueles super fortes, com muito gosto de chocolate, com gosto de café, muita pimenta, e você se encontra nesse intervalo aí, você acha a sessão que é a mais agradável para você. Então os sabores fundamentais são esses que eu falei, e eu vou dar uma dica aqui de como a gente pode registrar esses sabores na memória degustativa que a gente tem. Para quando a gente estiver fumando, a gente se orientar para ver se aquele sabor que você leu em algum lugar, ou que alguém falou para você, ou que você está percebendo por si só, se ele bate com aqueles sabores que você já reconheceu no próprio elemento daquele, vamos dizer, um chocolate, ou numa pimenta. Tá certo? Vamos ver como testar esses sabores. Quando eu comecei a editar o vídeo, eu notei que ficou um pouco longo. Então eu vou parar agora essa primeira parte, e vou voltar com a segunda, falando desse teste de sabores. Então gente, muito obrigado, fumem bem, e até a segunda parte.